Fala rapaziada, eu tô passando aqui pra avisar pra vocês antes do vídeo que eu tô fazendo live sempre lá na StreamCraft Então mano, tem que seguir aqui embaixo na descrição, primeiro link StreamCraft, segundo link Discord, Discord oficial do canal Pra você poder concorrer a essas belezinhas e também jogar os torneios lá da StreamCraft Pra ganhar gift cards, emotes, ofertas, tudo lá pra vocês, então vai pra lá e bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje aí vamos jogar o desafio da Morte Súbita, o desafio do carnaval né, de ontem Mas hoje, Morte Súbita pra vocês, eu tô com um deck que eu gosto um pouco mais, que já é mais agradável a mim Mas eu quero ver se ele vai funcionar, eu tô com algumas boas vitórias, mas não sei se eu vou fechar Vamos tentar juntos aqui, ao vivo com vocês, beleza? Então bora lá, esse aqui ó, é a situação atual, 6-1, eu tô com 6-1 Eu cheguei 3 vezes no 6-1 hoje, e essa é a 4ª vez que eu tô chegando no 6-1 Eu espero dessa vez passar e tentar fechar, mas vamos ver se vai dar sorte, se vai dar pra virar isso daí, rapaziada Bom, temos 2 chances aí pra ganhar, ou pelo menos tentar ganhar Vamos lá então, esse é o deck que eu tô utilizando, deck de Golem, Bebê Dragão, Bruxa, também Lenhador Ali, Morcegos, Zap, Foguetão e Clone, isso mesmo, Clone, vamos clonar tudo, se tudo der certo Temos na missão aqui também, um baú lendário, sim, um baú lendário De qualquer forma, nós temos um baú lendário pra abrir aqui pra vocês Que será que eu vou ganhar, rapaziada? Bom, fica aí até o final pra você ver, assim que acabar, a gente abre aqui Vamos pra primeira partida, pegamos aqui o Under Street 7-7 do Inferno Sports Beleza, então a ideia aqui é tentar utilizar aqui o meu Golem Mas, eu preciso sempre começar com a Bruxa aqui atrás, pra poder colocar o Golem lá na frente O Golem não tá nem na rotação, então eu vou ter que dar uma engabelada, né? Segurar um pouco até poder chegar a hora de usar ele Vou tentar mudar de linha, fazer... eu faço normalmente aí duas linhas de ataque Pra tentar forçar e tentar conseguir com o Clone e surpreender Mas ele tinha tornado, né? Então, beleza, vamos ver se a gente consegue aí Agora eu preciso defender, preciso defender Meu Golem já aparece lá, então, pita, ele também tá no Golem É, não é tão agradável não, ele também tá no Golem, eu sei como é Então vamos tentar ver se a gente consegue fechar aqui desse outro lado Coloquei tudo, carrinho de canhão Vamos clonar e torcer pra ele não ter o tornado na mão Colocou o bebê dragão, a primeira vitória já veio Beleza, 7-1, manos 7-1, o Amber Street, 7-7 Não conseguiu chegar com o Golem, na hora que ele colocou o Golem Eu fui pro outro lado, clonei tudo Clonei ali, morcegos, bruxa e também o lenhador E deu tudo certo, funcionou muito bem Então, uma vitória já funcionou Agora precisamos de mais duas vitórias Olha aí, ó, 7-1 Beleza, estamos aí a duas vitórias de conseguir o nosso prêmio máximo E também fechar esse desafio da morte súbita aqui com vocês Vamos lá, vamos tentar ver se dessa vez vai, mano Tô meio que revoltado com esse desafio de dinheiro Vamos lá, vamos tentar mais uma aqui Ó, agora eu saí com... agora é sair da forma que tem que ser A bruxa aqui atrás e o Golem na sequência Ah, mas primeiro eu vou ter que parar aqui Eu vou ter que defender antes Vem, mas eu vou ter que defender antes Tomara que dê tudo certo Vamos lá, seguramos Gastamos aqui duas cartas pra defender Três dele, tá bom Tá bom, tá bacana Beleza, agora eu não tenho como fazer o combo de Golem Então, acho que a ideia é tentar fazer Rodar o deck de novo Com calma E aí sim, o momento certo Eita Zapem tudo aqui, zapem tudo aqui Aí segura, segura, segura Segura aqui, beleza Tá, agora eu tenho a bruxa e já tô com 10 de elixir Beleza, a bruxa aqui Vou colocar meu lenhador ali adiantado Se a gente defender tudo aqui Eu coloco meu Golem lá na frente Acho que até daria muito bom Porque tô usando até meu bebê dragão ali também ainda, né Que ficou vivo lá mesmo, defendendo tudo Bom, beleza, conseguimos Agora é a questão Aquela princesinha pode atrapalhar Mas vamos lá, vamos tentar ver o que a gente consegue Bebê dragão, bruxa Meu Golem grudou Eu vou tentar clonar Porque ele tá com o inferno também Clonei, pelo menos o dano do meu Golem Ele vai tomar É, ele defendeu bem Jogou o tronco ali Jogou tudo que tinha pra poder salvar Zap ele Vamos ver se a gente consegue o que ele tá atacando agora Tá, bebê dragão bateu Tá batendo Acho que essa torre já foi Conseguimos Conseguimos Agora sim, agora sim Bebê dragão garantiu a vitória Agora ganhamos do Aniquilo Do 503 Nétion Muito bom, muito bom Gostei, gostei Bom, oito vitórias Nem eu tô acreditando, meu amigo Porque falta uma Mano do céu Mano do céu Falta uma Vamos lá Vamos então agora Vamos ver aqui O que que vai rolar Pegamos o Pablin Do Quisitors Cara Nós precisamos ganhar uma E temos uma chance de perder ainda Então Tá, tá, tá de boa Vamos lá Vamos tentar aqui com o Morcegos Cara, se a gente ganhar agora vai ser lindo Ah, é, é Lenhador lá na frente Vai pegar aquela princesinha ali de leve Ele tá de peca Não tá muito agradável não Não tá muito agradável não Já vou te falar a verdade Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Pra tentar contornar essa pecona Que vai atrapalhar demais Vamos ver Vamos ver o que eu consigo fazer Vai puxar aqui pela altura da torre Pra bater nele Meu gole provavelmente Deve ficar com a metade da vida Tá bem Ai, Lenhador Será que eu vou? Não Vou Tá Acho que não vai dar mesmo Tá Faz só o Lenhador mesmo Se a gente gruda Ai, não gruda Não gruda aí Não gruda aí Não gruda aí Não gruda aí Clonei de bobeira Mano Vacilei Vacilei Total É, agora eu gastei muito Nishin Mas vamos ver se a gente consegue recuperar Vamos lá Sem desespero Sem desespero Golemzão aqui atrás E vamos de bruxa Muito bruxa Bruxinha aqui Vamos ver se a gente consegue Dar dano naquela Valkyria Ele tá com dois Revesguei Dois Rei do Revesguei ali atrás Vamos botar um morcega aqui Pra ver se a gente pega aquela Ai, eu vacilei Vai pegar pra toda Então vamos por aqui na frente Zapzinhos Só de sacanagem Cara, tá impossível Chegar na torre dele Ai, caraca Vai ser uma salva Vou colocar o Golem de novo aqui Ai, aquela pessoa vai dar dano Já era Não tem o que fazer não Ai, ai Balão Ele tem balão Foguete ali Foguete ali Foguete ali Ai, ai, ai Bateu Não, não bateu não Só explosão Só explosão Tem que agora destruir aquela princesa Com o Lenhador Vai Lenhador Vai Lenhador Eu devia ter usado meus morcegos Mas Vamos ver se a gente consegue aproveitar ali Se grudar na torre Se grudasse na torre Eu podia clonar Como eu fiz ali do outro lado Mas Não grudou Então Tá embaçado Vamos tentar defender e puxar pro empate Tem 57 segundos A Valquina ali vai bater Mas Acho que não vai bater muito Não vai bater só uma vez Beleza, tá bom Vamos tentar ver agora Se a gente consegue com o Lenhador aqui na frente Aproveitar e fazer um combo Só com essas tropas Lenhador Ah, ele sempre aparece o P.E.K.K.K.A. Sempre o P.E.K.K.A. Sempre o P.E.K.K.A. na frente Sempre o P.E.K.K.A. na frente Zap ali Tenta acabar com ele E acabamos com a P.E.K.K.A. Boa Ai, que raiva Perdemos a primeira Perdemos a primeira Não deu Essa primeira foi embora 8 barra 2 Ainda tenho mais uma chance Tomara que seja agora Vamos torcer Todo mundo torce aí Todo mundo torce aí Agora porque a gente pode fechar A partir de agora, mano Vamos lá Eu confio, mano PH do Elite Royale 8 barra 2 Vamos que vamos Vamos que vamos Minha mão foi horrível agora, né Vamos colocar o Lenhador aqui Eu não tenho bruxa Eu não tenho BB Dragão na mão Eu não tenho nada na mão Nossa, horrível Zap ali pra rodar o deck Agora sim eu tenho a bruxa aqui atrás Pode dar bom Eu posso colocar ali na frente O Olem Ah, ele tem Ah, não Veneno e Ah Ah, não Ai, fiz Fiz caca Fiz caca Fiz caca Fiz caca Era lá em cima Fiz caca Mas tá bom Vamos tentar ver se a gente consegue colocar o gole E aproveitar essa Essa bruxa aqui atrás Vamos o de Lenhador também junto Se grudar lá Ah, agora zapzinho Agora zapzinho Se grudar lá vai dar muito bom, hein Ah, caraca Vamos, vamos Clone, 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 clone Tem ali o O pack do roleiro Vamos dar dano lá em cima, hein Estamos dando muito dano lá em cima Ah, ele voltou O sapão voltou Tá, a gente tá na vantagem 900 contra 1.500 Vamos, vamos na boa Ah, complicado esse corredor Eu não tenho nada muito forte Aparece o corredor E ainda tem o sapão Ah, não Não, não, não Ai, bruxa, bruxa Zap, 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 zap Ah, pi Ai Nossa, vou tomar muito dano Tomei Tomei muito dano Vamos, 900 contra 600 Vai, vai, vai Tem que ser agora Tem que ser agora Vamos, vamos, vamos Foguetão, foguetão Naquele Naquele Dragão Naquele dragão Nossa Ai, caraca Vamos, 400 contra 600 Mano, meu Deus Vamos, lenhador Vamos, lenhador Ah, eu não tenho que segurar O corredor Eu não tenho que segurar O corredor Bruxa aqui Ah, ele vai dar Zap, zap já Ai, perdemos 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 na última Mano Meu Deus do céu 1x0 Para o PH A torre dele Ficou com 480 Mano Meu Deus 8 barra 3 Eu desisto Não joga mais isso aqui não Cara Meu Deus do céu Foi a última vez que eu tentei 8 barra 3 E vai assim mesmo Mano Vai assim mesmo Eu não quero nem saber Eu vou abrir esse baú aqui agora E vou também abrir o baú Lendário Que eu falei para vocês Vamos lá Então, abrir esse baúzinho Bárbaros também tem aqui Torre de bombas Bola de neve E esqueleto gigante Como de Comprevisível aí Já era bem É Difícil ganhar alguma carta boa Aí nesse baú Era bem fraquinho Bom, o deck que eu usei Para quem quiser tentar Aí é esse daí Se vocês curtirem aí Tenta De repente você pode ganhar também Vamos lá Vamos então abrir aqui O baú lendário Comenta aí agora Agora Qual a carta lendária Que vai vir nesse baú Comenta aí agora Que eu quero saber E eu vou dar coraçãozinho Para quem acertar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Carta lendária Bruxa sombria Mano 15 Barra 20 Mano Do céu Era a carta que eu queria ganhar Bruxa sombria Muitos já sabem Eu estou trocando Que nem um louco Bruxa sombria Vamos abrir esse baúzinho De madeira aqui Gemas Agora eu gostei Espírito de gelo Goblin com dardo E a última carta Ó, ganhamos uma carta épica No baú de madeira Esqueleto gigante Ganhei Carta lendária Que eu queria Ganhei A bruxa sombria Foi muito bom Gostei Gostei bastante Vamos abrir esse baúzinho Aqui de prata também Dá para abrir mesmo, né Mosqueteiro Espírito de gelo É isso aí Nada de muito forte Esse é o desafio Da morte súbita Esse daí, ó Aparece ali só 6, né Porque não tem outra Outra meta ali De 8 Então Fiz 8 barra 3 Esse foi o deck Então Se você quiser usar Usa aí esse deck Tenta com ele Pode ser que você consiga também, né Quem sabe Eu faço alguma modificação Caso você ache Que precisa mudar Alguma coisinha Para poder conseguir ganhar Beleza? É isso, mano Era isso que eu queria mostrar para vocês Tamo junto, rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Já Mostra para os seus amigos Esse vídeo Fala Olha o que o Bruno fez Olha o que o Bruno fez, mano Meu Deus Olha Sofrido E não deu Deu 8 barra 3 Mas olha Desisto Não vou jogar mais por enquanto Pelo menos até amanhã, né Porque amanhã Acabou jogando, né Mas é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto, galera É nóis Até o próximo vídeo Fui